Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudofq.pt Vamos fazer exercícios da ficha de trabalho química 1.2 nº 2 sobre o átomo de hidrogênio, as energias de transição e as séries espectrais e vamos aos exercícios que foram considerados um pouco mais difíceis apesar deste 6 não ser, mas vamos precisar deste para ver esta expressão a expressão de Bohr, que indica-nos a energia de um eletrão quando está no nível n. Então, se o nível for 1, como estamos aqui, vamos calcular a energia do eletrão. Energia para o nível 1 é igual a menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 e a dividir por 1 ao quadrado. Isto vai dar exatamente o mesmo valor de cima e dá menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 joules. Vemos que a energia nos níveis do átomo de hidrogênio são negativos e ao subir para o infinito, então será a zero. Tudo o que está abaixo será negativo e quanto mais baixo, menor será esta energia e significa apenas que ele fique ainda mais estável. É uma energia mais estável. Vamos aqui à energia do nível 2. É menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 a dividir por 2 ao quadrado e o resultado dá 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Vamos à energia do nível 3. é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 e agora o n é 3, fica 3 ao quadrado e o resultado é menos 2,42 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E a energia para o nível 4 é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18 e 4 aqui ao quadrado e então dá menos 1,36 vezes 10 elevado a menos 19 joules. O exercício 6 era simples, era usar a expressão de Bohr para calcular a energia que o eletrão terá em cada um dos níveis de 1 até 4. Vamos ao exercício 8. Na figura estão representados alguns níveis de energia e transições do eletrão do átomo de hidrogênio. Indique uma transição que corresponde a um processo de excitação eletrónica. Bem, a excitação eletrónica é quando ele recebeu energia e quando recebeu energia vai subir para um nível mais energético. Ele vai ficar com mais energia e vai subir de nível. E então eu vou ver todas as transições em que sobe de nível. Temos aqui a 2. Podemos também dizer que a 4 também é uma excitação eletrónica e aqui até já sabemos que é a ionização. Ele vai sair, vai chegar a 0 joules e vai sair do átomo. O 5 também é uma excitação eletrónica e o 8 também. Então todas as transições que sobem são excitações eletrónicas. O 8.2 indica uma transição em que o estado final de energia do eletrão corresponde a 0 joules. Então vamos ver aqui. É o 4 o 4 e o 5. Indica uma transição que dá origem a uma risca espectral na zona do ultravioleta. Estas riscas estamos a referir à emissão. Emissão de riscas na zona do ultravioleta. Então se a emissão é na descida e se é na descida nós vamos ter aqui para o ultravioleta e para o ultravioleta é para o nível 1. Lembrar a série espectrais. Aqui temos ultravioleta. Isto é para o ultravioleta. Aqui é visível e aqui é infravermelho. Também para o nível 4 é infravermelho e para o 5 é infravermelho. É importante saber. Então uma transição que dá origem a uma risca espectral de emissão será aqui o 1. Transição 1. Tem de descer para o nível 1. Aqui será uma risca de absorção. Também a energia aqui corresponde à energia do ultravioleta. Porque isto nunca poderá ser infravermelho. É uma energia muito grande. A transição de 1 para 3. E nós vamos ver essa emissão quando passa do 3 para o 1. Então é exatamente se o 1 é ultravioleta também a energia que sobe para o nível 3, que vem do 1 também é ultravioleta. Mas aqui é a absorção no 8. Qual o nome da série de riscas é que pertence à resposta da linha anterior? Então a série de Lyman. É importante decorar estes nomes das séries. Aqui a série de Lyman. A série de Balmer. E aqui a série de Pachan. O 4 já não se costuma dar. É de Bracket. E o 5º é de Fundo. O 8.5 indica a transição que corresponde à emissão. Então temos aqui uma descida de energia. Para baixo. E esta descida corresponde a uma libertação. Por isso vai ser uma emissão de energia. de um fotão infravermelho. Bem, tem de descer ou para o nível 3, para o 4 ou para o 5. Vamos ver aqui. Para o nível 5 não está a descer nenhum. Para o nível 4 nenhum. E para o nível 3 só temos aqui a transição 6. Então é que corresponde à transição de um fotão infravermelho. É a transição 6. Indica a transição que dá origem à risca divisível de menor frequência. Aqui, menor frequência é a mesma que vai corresponder à menor energia. Energia e frequência são diretamente proporcionais. A risca visível será para o nível 2. Temos aqui o 3 e o 7. Destas, a menor de todas da série de Balmer é quando transita do 3 para o 2. Esta é uma risca vermelha. É uma energia visível, mas de mais baixa energia, o vermelho. Depois temos aqui do 4 para o 2. Também é uma energia já visível. É o azul esverdeado. E temos para o 7. O 7 já é de 5 para o 2. É uma risca azul. Vamos ver que, em relação a estas que estão aqui representadas, a de menor energia, a de menor frequência, é a transição 3. A 3 vem do 4 para o 2. Portanto, do 4 para o 2. E aqui vem do 5 para o 2. Então, são as que estão aqui representadas. E a de menor energia é a transição 3. No entanto, se for no geral, a transição de menor frequência, na série de Balmer, é de 3 para 2. Porque esta transição é pouca energia. E por isso será menor energia. 8.7 Calcula a energia que tem o eletrão quando está no nível luz. Bem, aqui teríamos que fazer, então, com a expressão de Bohr, que vimos anteriormente. 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. E a dividir por 2 ao quadrado. Aqui a energia do 4. com 4 ao quadrado, menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. Joules. Por aqui já Joules, não fiz o resultado. Qual é a energia do fotão emitido na transição 3, que é do nível 4 para o nível 2? Bem, a energia de um fotão, a energia de emissão, de absorção de um fotão, é sempre através da variação de energia que ocorreu. Neste caso, fui do 4 para o 2. Vamos fazer aqui embaixo. 8,9. Variação de energia. Por aqui, do 4 para o 2. E existem muitos enganos nesta parte. Vamos ver qual é o final. O final foi, ou é o 2, a energia do 2, menos de onde ele saiu, que é do 4. Então, a variação de energia será... Bem, temos os cálculos. A energia do 2, temos aqui atrás. Feito aqui anteriormente. 2 é menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19. E o 4, menos 1,36 vezes 10 elevado a menos 19. Então, 5,45 vezes 10 elevado a menos 19. E menos, menos 1,36 vezes 10 elevado a menos 19. O resultado final é menos 4,09 vezes 10 elevado a menos 19 Joules. Vocês pedem qual é a energia que é emitida. Bem, não vou pôr aqui que a energia é negativa. A energia é uma quantidade e não vai ser negativa. É a energia que foi emitida. Este sinal apenas representa que houve a libertação da energia. Então, eu vou dar aqui a resposta. A energia emitida foi 4,09 vezes 10 elevado a menos 19 Joules. Então, aqui é a maneira mais correta de representar a resposta final. Não vou pôr que foi uma energia que foi negativa. Essa negativa só significa, ou este sinal negativo, só significa que a energia foi libertada. Então, se houver uma transição em que sobe a energia, nós terá que dar, para verificarmos se está certo, terá de sair positivo. 8.10. Qual é o nome da série de riscas a que pertence à transição 3? Vamos ver aqui o 3. Vem para o nível 2 e é a série de Balmer. 8.11. Qual é a energia do fotão emitido na transição 1? Temos aqui uma descida de nível, temos uma emissão de energia. Aqui a variação é negativa, ele vai perder essa energia. Então, vamos calcular aqui a transição 8.11. A variação de energia é do 3 para o 1. E posso pôr, isto é final menos inicial, ou posso pôr já que é final é o 1 e saí do nível 3. E agora, vamos ver aqui a energia do nível 1 é de 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. E a energia do nível 3, vamos confirmar aqui atrás, é menos 2,42 vezes 10 elevado a menos 19. 2,42 vezes 10 elevado a menos 19. A variação, esta variação de energia, dá 1,94 vezes 10 elevado a menos 18 J. Qual o nome da série de riscas é que pertence à transição 1? Então, isto pertence à série de Lehmann. Exercício 9. O espectro do átomo de hidrogênio tem uma risca na zona do visível de energia. Vamos ver aqui. Determine o nível de partida que deu origem a tal emissão. Quero saber qual é a energia inicial. Qual será, isto é a variação de energia. Eu sei que ela tem uma risca na zona do visível. Significa que a energia vem para o nível 2. Que é a zona do visível. Vai libertar a energia visível quando transita para o nível 2. Então, fica um esquema assim. Isto é o nível 2. Quero saber aqui qual é o nível que vem. E é uma transição para o nível 2. Mas aqui tem a libertação de uma energia. Aqui é uma representação do mundo eletromagnética. E esta variação que saiu. Agora, eles estão aqui a dar o valor da energia. Mas como saiu, esta energia será negativa. É 4,578 vezes 10 elevado a menos 19 J. Então, para saber aqui, vou à fórmula das transições. A energia final menos a energia inicial. Portanto, então, substituir aqui a variação de energia como sendo negativa. 10 elevado a menos 19. A energia final é a transição do nível 2. Que já calculamos anteriormente. O nível 2 é menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19 J. Então, posso colocar aqui menos 5,45 vezes 10 elevado a menos 19. E quero saber qual é a energia que ele tinha inicialmente. Então, vou fazer para este lado. Fica positivo. Este fica... Mantém-se negativo. E aqui fica positivo. 7,8 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a energia inicial é igual a menos 8,72 vezes 10 elevado a menos 20 J. Neste exercício, eu já digo que existe uma risca mesmo. Então, eu vou tentar descobrir qual é o nível. Em alguns exercícios, eles perguntam se a transição é possível ou não. Isto, como existe uma energia quantitizada, tem que ter uma quantidade certa para este valor. Para esta transição. Teria de verificar com outros níveis e verificar se existe esta energia inicial. Como eu já tenho a confirmação que existe uma risca. Então, qual é o nível? Então, vou usar a expressão de Bohr. Quero aqui para o nível n. E é menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. E aqui com n ao quadrado. Eu já sei que a energia é menos 8,72 vezes 10 elevado a menos 20. Tenho aqui menos 2,18 vezes 10 elevado a menos 18. E o n ao quadrado. Vou passar o n para cima. E este valor, passo aqui para baixo, fica a dividir. 10 menos 18, menos 8,72 vezes 10 elevado a menos 20. E isto dá exatamente 25. Significa que o n é igual a 5. Então, a resposta é o eletrão vem do nível 5. Aqui n é igual a 5. Estes são alguns esclarecimentos que eu dou aos alunos que vão me perguntando através da internet sobre as dúvidas que vão tendo. Como eu não consigo responder a todos, organizei umas turmas online. E estes têm prioridade nos esclarecimentos das dúvidas. Estão organizados em turma 10 e 11. Também tenho um grupo para o Master para o Exame de Físico-Química A. E neste, só vamos treinar muitos exercícios globais para ter a melhor nota possível no Exame de Físico-Química A. Se quiserem saber mais, podem ver o link na descrição. Espero que tenham percebido. Se tiver alguma dúvida, deixem nos comentários. Ficam com mais alguns vídeos para vos ajudar a estudar para um teste. E até já. Estamos juntos.